Música Essa é a cidade do Rio de Janeiro que todos conhecemos, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que os costumes eram outros e até o traçado das ruas era diferente. Nessa época as mulheres eram impedidas de sair às ruas e para se comunicar com o mundo fora das suas casas usavam códigos. Um deles era o código das flores. Alguns exemplos são a rosa rubra, que significava sim, rosa branca não, e Miozotes pedia para que o amado não se esquecesse da dama. Mas quando eram pegas, tinham severas punições. Em 1759 foi inaugurada uma importante instituição destinada a abrigar esposas rejeitadas pelos maridos, por ciúmes ou desafeto mesmo. Para lá também eram mandadas as filhas que teimaram em casar-se, mesmo sem o consentimento do pai. Essa instituição era chamada de Recolhimento de Nossa Senhora do Parto e ficava numa rua cuja parte foi demolida para a construção da Avenida Rio Branco, à época chamada Avenida Central. Mas uma parte dela permaneceu intacta com o nome de Rua Miguel Couto. No século XVIII ela era chamada de Rua dos Ourives e seu traçado original ia até a Rua São José. Nesta parte da rua ficava o recolhimento. Note que neste quadro, pintado por João Francisco Muzzi em 1789, que se encontra no Museu da Chácara do Céu em Santa Tereza, podemos ver marcas pretas nas janelas e muitas partes em construção, como telhada pela metade e algumas janelas sem grade. Isto acontece porque naquele mesmo ano ocorreu um terrível incêndio que na época dizia se ter sido provocado por uma das próprias mulheres nele enclausurada pelo marido. Nesse quadro, quase uma foto do mesmo pintor, é possível observar as mulheres sendo retiradas do recolhimento. Durante o período de restauração, as mulheres ficaram no convento de Santo Antônio, que ainda existe no Largo da Carioca. A restauração durou tempo recorde de 3 meses e 17 dias. E essa velocidade demonstra que era importante instrumento para manutenção da sociedade, a qual era pautada pelo modelo patriarcal. Nesse tipo de sociedade, o homem era o responsável pelos destinos do grupo familiar, principalmente as mulheres. Esse quadro, pintado por Debré em 1834, representa o mesmo fenômeno, ainda que atenuado, onde o patriarca permanecia à frente de toda a família. Quando acontecia dele morrer e o filho mais velho ainda ser muito novo, sua mulher tomava seu lugar como dirigente da família. Mas mesmo assim, pouco ou nada mudava. A mulher mantinha as práticas e os valores da sociedade, a fim de garantir que sua família mantivesse a mesma respeitabilidade de quando seu marido era vivo. Hoje parece estranho imaginar um tempo em que mulheres eram enclausuradas por seus maridos, independente se tinham realmente realizado as faltas de que eram acusadas. Mais difícil ainda é compreender porque algumas não só aceitavam, como incentivavam essas práticas. Porém, é preciso lembrar que não foi por acaso que os costumes mudaram. Foi preciso muita luta para mudar a situação. Ainda hoje é possível ver alguns reflexos desse passado na nossa sociedade. Você poderia citar algum? Ainda hoje é possível ver alguns reflexos desse passado. Ainda hoje é possível ver alguns reflexos desse passado. Ainda hoje é possível ver alguns reflexos desse passado.